Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. O vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar a minha nova geladeirinha que eu ganhei, né gente, que eu comprei. Pra eu tirar essa, né gente, que essa daqui é de papelão. E essa daqui já tá tipo meio amassada já, gente, rasgando. Então eu comprei minha nova geladeirinha e eu vou abrir junto com vocês, gente. Tá fechadinha ainda, eu não abri, gente, ó. Fechadinha. Veio eu não tenho esse papelão aqui na frente, gente. Então bora lá, gente, começar a abrir, ó. Vou puxar aqui. Ai, gente, tirei. Eu vou usar esse papelão pra fazer alguma comidinha, alguma coisa. Gente, minha gatinha tá aqui, ó. Gente, olha que linda ela é, gente. Eu não sei por que não veio esse prático aqui, gente, mas veio com essa tabinha assim, gente. Olha que legal, gente, minha geladeirinha nova. Ela é bem grandezinha. Gente, eu acho que ela é 60... Ó, gente, minha gatinha. Ela só fica carinha, gente. Ó, eu acho que ela é 60 centímetros. Eu acho, não sei, né? Ó, gente, agora eu vou abrir. Mas primeiro... Gente, esses adesivos já veio colado. Mas dentro daqui da caixa, né? Vai ter uns adesivos pra gente colar assim, né? Porque aqui na caixa fala que vem, gente, ó. Vou mostrar o que vem, ó. Aqui na ca... Aqui no... Geladeirinha, vem. É esse negocinho com ovinhos e suporte para colocar os ovinhos. Vem com forminha de picolé. Vem com essas tabinhas aqui que pode tirar e colocar novo. Vem com as caixinhas e com mais adesivos, né, gente? Aí, as caixinhas tá aqui de trás, gente. Pra gente poder recortar, ó. Depois eu vou recortar elas e amontar. Vou mostrar o que tem, gente. Tem geleia de morango. Agora eu vou ter mais uma geleia de morango. Tem empanado de frango. Tem leite. Chocolate em pó. Manteiga. E sucuinho de abacaxi, gente. Olha que legal. Aí é só você recortar tudo. Porque aqui tá pedindo pra recortar. Então, bora chegar de enrolação e bora abrir, gente. Olha tudo que vem. Eu tô muito ansiosa pra abrir, gente. Ó, vou abrir aqui. Peraí, gente. Aqui tem uma fita aqui. Se eu tirar. Tem uma fita bem aqui, gente, ó. Ai, senhor. Agora eu tenho ansiosa. Eu vou tirar aqui, gente. E já volto, gente. Que eu pensei em tirar essa fita, ó. Tirei a fita, gente. E agora é só a gente abrir. Eu não sei como é que abre esse trem. Ah, pronto, gente. Ó. Agora a gente puxa aqui. Gente, o negócio não tá focando. Ai. Consegui, gente. Olha. Abre aqui. Abre aqui. Olha, gente. Em cima dela já. Agora eu vou apoiar vocês em algum lugar. Pra eu não poder abrir. Pra eu não poder tirar ela de dentro, né? Bom, gente. Eu virei a câmera aqui, né? Pra eu não poder tirar a geladeirinha de dentro, gente. Ignora a bagunça lá atrás. E aí, estamos arrumando aqui, gente. Ó, vou tirar ela. Gente, vou tirar. Ai, gente. Agora o negócio não quer sair. Meu Deus. Ai, consegui, gente. Olha como ela é, gente. Muito legal, né? Ó, aqui dentro não vem nada. Vem... Eu acho que é dentro da geladeirinha, né, gente? Ó, porque aqui não vem nada. Vou coisar a câmera mais um pouquinho aqui, gente. Olha, agora eu vou abrir ela. E, gente, esses adesivos já vem colado nela. Olha, gente, que legal. Ai, não tá dando pra vocês verem nada. Pera aí. Pronto, pessoal. Agora sim. Tá meio escuro, né? Mas depois consegue... Olha, gente. Veio dentro... Gente, aqui é furadinho, ó. Mas aqui tem espaço pra colocar as coisinhas. Aí, gente, olha. Veio aqui, tá lacradinho, ó. Não tá aberto. Bom, gente, bora abrir esses negocinho aqui, ó. Acho que abre por aqui, gente. Vou acelerar um pouco o vídeo, gente, pra poder abrir. Não, vou pausar, né? Porque senão vai ficar muito chato. Consegui abrir aqui. Agora eu vou tirar as coisinhas de dentro, gente. Vem adesivo pra gente poder colar aqui na geladeirinha. Se quiser, né? Eu vou colar pra ficar bem bonitinho, gente, ó. Deixa eu ver. Vem esse sabinho aqui, gente. Bem fofinho, olha. Pra colocar aqui. Depois eu vou montar ela, gente. Vem com vocês. Olha, gente, que legal. Esse negocinho de picolé. De forminha de picolé. Vou fazer vários picolés pra vocês, gente. E olha a forminha, gente. Que bonitinho. É bem fininho, ó. Gente, olha que fofura. Olha, gente, que legal. Eu vou fazer vários picolés pras vezes, gente. E esse tem mais, ó. Tem ovinhos. Eu não tinha. Eu tinha aquele lá de papelão. Agora eu vou pegar esse, gente. Bem legal. Olha. Gente, eu tô quebrando o negócio, gente. Olha que bonitinho. Ó, gente. Eu tô colocando tudo na ovinha de picolé, gente. Tem quatro. Tem dois. Mais dois. Vem quatro, gente. Olha, gente. Que fofura. Eu tô muito feliz, gente. Muito, muito mesmo. Olha, gente. Que legal. E aqui é o suportinho pra colocar os ovinhos, gente. Acho que é só. Acabou. Agora, gente, bora pra parte melhor, montar a geladeirinha junto com vocês. Então, bora lá. Bom, gente. Olha, aqui tá o suportinhozinho, né? As figurinhas, os adesivos eu vou colocar depois. Agora, bora lá. Vamos montar aqui, gente. Olha que legal. Gente, aqui já vem furadinho mesmo. Eu acho que é pra fingir, tipo, a luz da geladeira, gente. Ó, bora lá. As tabrinhas, gente, na caixa falaram que vem azul. Só que vem branca, mas não tem pra abrir. Ó, vou encaixar assim. Ela encaixa, gente, ó. Pode tirar e colocar de novo. Agora, eu vou colocar a outra. Ó. Olha como ficou, gente. Ficou bem bonitinho. Agora, gente, eu vou encaixar isso daqui, ó. É aquela aqui na portinha, gente, ó. Vou mostrar aqui. Pera aí, gente. Vou ribar o celular. Pronto. Acho que ficou melhor assim, né? Ó, bora lá, gente. Tá aqui, ó. O suportinho de colocar os alvinhos, ó. Acho que é assim. Acho que não é você que não coloca, gente. Agora, eu vou encaixar aqui na portinha, ó. Agora, eu não sei como ficar, gente. Deixa eu ver. Vou encaixar aqui, gente. Encaixa de lado assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Ai, eu consegui encaixar um ladinho. Agora, eu só faço outro. Pronto, gente. Encaixei. Olha como ficou. Agora, eu vou colocar os alvinhos, ó. Colocar um. Acho que é assim que coloca. O outro. Ai, meu Deus. Já tô quebrando o negócio, gente. Olha, gente. Olha que fofura ficou. Meu Deus. Agora, a folhinha do picolão, eu já vou deixar ali, gente. Eu não sei se esse congeladorzinho vai caber minhas coisinhas, né? Mas eu acho que vai, né? É bem espaçoso, gente. Agora, eu vou colar as figurinhas, gente. Eu vou colar na parte daqui, gente. Vou fechar aqui. Olha, gente. Vou colar ela aqui. Ela tá empoeiradinha, gente. Ó, gente. Agora, eu vou colar. E vou mostrar pra vocês. Eu não sei se eu acelero o vídeo. Não sei como é que eu faço, gente. Só vou colar, né? Ó, vou colar um outro assim. Ó, gente. Não. Vou colar esses aqui, ó. Ó, gente. Agora, eu vou pegar essa daqui, gente. Isso daqui é pra gente marcar. Quando está faltando alguma coisa na geladeira. E a gente marca aqui. E aí, depois a gente finge que compra, né? Vou tirar aqui. E vou colar bem aqui em cima, gente. Ó, gente. Vou colar tudo e mostro pra vocês. Senão, o vídeo vai ficar muito chato assim. Gente, terminei de colar. Ficou assim. Depois, eu vou pegar a câmera e mostrar direitinho pra vocês. Mas ficou assim, gente. Do lado, eu coloquei as trocinhas de neve. Agora, eu vou colar essa última fitinha aqui, gente. Que a gente coloca aqui. Eu deixei pra terminar de colar junto com vocês, gente. Olha. Ó, vou virar ela aqui pra eu poder colar, né, gente. Meu Deus, já colei errado, gente. Eu vou colar aqui, gente, e já volto. Colei. Ficou meio doce, mas não tem problema não, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, aqui coloquei a caixinha pra colocar alguma coisa que tá faltando. Aqui coloquei algumas frutinhas. Aqui coloquei um pudim, uma baixa de chocolate branca. Aqui uma baixa de chocolate branca e outro pudim. Aqui mais uma fruta. Aqui um donut, se parece. Outro donut, isso é um bolo. Uma laranja. E aqui, gente, essa bichinha aqui, né. Tá meio torta, mas não tem problema. E aqui do lado, eu coloquei uma pera e esses negocinhos aqui de neve. Do outro lado, eu coloquei uma maçã verde e esses negocinhos aqui de neve também, gente. E ficou assim. Esses negocinhos aqui, eu não sei se eu vou fazer nesse vídeo ainda. Porque eu não sei se vai dar tempo, gente. Mas eu acho que eu não vou gravar, não sei se eu vou gravar, né, gente. Eu acho que eu vou fazer e no próximo vídeo eu mostro esses bichinhos aqui eu fazendo, né. Aí, gente, olha. Então, ficou assim a geladeirinha, né. Aí, no próximo vídeo eu vou tirar as dessas e gravar pra vocês colocando nessa, gente, ó. Vou tirar daqui. Vou abrir aqui. Oxi. Ah, abri desse lado, gente. Meu Deus, não sei que lado do negócio eu abri. Bom, gente, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, foi isso, gente. Tchau. 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 Tchau.